A discussão que existe na Anvisa é a respeito da utilização de determinados componentes canabinoides da maconha para a produção de medicamentos, o uso terapêutico deles. Essa é uma discussão específica em relação ao canabidiol. Ela foi iniciada, essa discussão, em maio desse ano. Foi a primeira vez que esse tema foi discutido pela diretoria colegiada e até o final do ano vai ser colocado de novo em pauta na diretoria colegiada para que seja tomada uma decisão a respeito da reclassificação do canabidiol. Então o tema uso medicinal da maconha, hoje em dia, ele é tratado na Anvisa a respeito da reclassificação do canabidiol.